O aumento da população carcerária no estado de São Paulo, que tem lotado os presídios do interior. Na região de Aracatuba, a cidade com a maior concentração de detentos é Lavínia. Na cidade, as três unidades prisionais estão com a quantidade de presos acima da capacidade. Para que vocês em casa tenham uma ideia, uma penitenciária que comporta, em média, 768 criminosos, hoje tem mais de 1.700. No ano passado, mais de 100 mil presos entraram para o sistema carcerário em todo o estado. Em 2013, de janeiro a julho, 77 mil novos detentos foram incorporados às unidades prisionais. O número equivale a mais de 65% do total de inclusões registradas em 2012. Os dados são da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo. Falta elemento humano, primeiro. Falta também presídios. Isso é evidente. O aumento da população carcerária no estado tem lotado as penitenciárias do interior paulista. Em Lavínia, no noroeste de São Paulo, existem três unidades prisionais de regime fechado. Todas elas comportam detentos acima da capacidade. Aqui está concentrada a maior superlotação carcerária da região de Aracatuba. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, cada penitenciária da cidade tem capacidade para abrigar 768 presos. Mas hoje existem mais de 1.700. As três unidades juntas possuem pelo menos 3 mil detentos além do limite. Em Andradina, também na região noroeste paulista, a população carcerária é de 1.647. Mas a estrutura foi montada para menos da metade. A 67 quilômetros do município, Valparaíso comporta quase 800 presos. Mas na prática, a situação é outra. A penitenciária possui mais que o dobro de sentenciados. Já em Havanha andava, o espaço é para quase 770 detentos. Mas o local abriga mais de 1.500. Na região de Presidente Prudente, as cidades de Pacaembu, Irapuru, Flórida Paulista e Junqueirópolis estão entre os municípios com a maior população carcerária, com média de 900 presos a mais. A superlotação dos presídios em praticamente todo o país é um dos objetos de estudo do trabalho de conclusão de curso desta universitária de Arasatuba. Camille está no último semestre de Direito. Para ela, os direitos humanos no sistema carcerário brasileiro praticamente não existem. Há rebeliões, motins, chegava a ter ninhos de baratas na comida onde eles iam comer, presos dormindo, acorrentados, segurando na cela porque já não cabiam mais. Tudo isso vai gerar psicologicamente maus tratos a ele. Eles vão voltar melhor? A principal consequência é não se conseguir o objetivo que é reinserir novamente o sentenciado na sociedade como um homo de bem. Pois é, exatamente isso. O problema é que nas condições atuais, dentro desses presídios, o preso não vai se recuperar. Não tem jeito, não vai. E quando ele voltar para a sociedade, ele vai estar tão perigoso ou pior do que quando ele entrou. Mas várias entidades fazem trabalhos voluntários e ouvem relatos dos detentos que vivem nessas condições. O repórter Lucas Matheus tem mais informações. Olá, Lucas. Olá, Flávio. Como a gente viu na reportagem, a situação dentro das penitenciárias é bastante complicada. E a superlotação nesses locais não é um tema discutido apenas por pessoas ligadas à justiça. Grupos voluntários também se preocupam com isso. É o caso da pastoral carcerária de Aracatuba. Eu estou aqui com o padre Waldir Silvestre, que é o assessor diocesano da pastoral na cidade. Padre, essa superlotação é um dos grandes desafios do trabalho de vocês? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza também é um desafio à pastoral e nos preocupa porque a superlotação não deixa com que os presos cumpram suas penas de formas dignas, como deve ser feito pela justiça e garantido pelo Estado também. Durante as visitas realizadas pelos agentes, essa situação é exposta pelos próprios presos? Com certeza. Todas as dificuldades que eles enfrentam ali, eles nos colocam e a gente precisa também, na medida do possível, buscar soluções para essas situações, para que isso faça com que eles cumpram as suas penas de maneira digna e possam voltar para a sociedade de maneira melhor. Quais seriam essas principais dificuldades que eles mesmos relatam? Eu penso que as duas, uma delas é essa própria superlotação, que vocês estão relatando agora na reportagem, e também a questão da saúde tem sido uma outra questão muito séria nos nossos presídios. Padre, como é que funciona o trabalho da pastoral? A pastoral carcerária faz atividades religiosas, como momentos de oração, de reflexão da palavra de Deus, de celebrações, e também se preocupa com a situação de um modo geral dos presos, em qualquer situação, tentando também dar uma assistência no nível humano também. Ok, Padre. Muito obrigado pelas informações. Flávio? Pois é, Lucas. É um trabalho muito importante. Agora a gente tem aí as imagens que nós já rodamos. Se a gente puder colocar novamente, é bom que ilustra. Veja se existe alguma condição de alguém se recuperar nessa situação dentro desses presídios do Estado de São Paulo. Aí são imagens de vários presídios, não só da região, mas de todo o Estado. É impossível alguém se recuperar. Olha só, você acha que nessa condição aí alguém vai se recuperar? E depois tem imagens de dentro das celas. Olha a condição em que esses detentos sobrevivem. É claro que a gente fala, ah, mas eles são criminosos. Mas eles precisam ter direito aí dentro da cadeia também, porque logo, logo eles vão ganhar as ruas de novo. E aí eles precisam estar recuperados, ou pelo menos o mais próximo disso. A Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo informou que o governo do Estado vem buscando soluções para o problema da superlotação carcerária. Segundo a Secretaria, há um plano de expansão de unidades prisionais que prevê a construção de 49 novas prisões, gerando mais de 39 mil vagas. Dentro desse planejamento, 12 unidades já foram construídas. No entanto, a grande dificuldade é a enorme resistência dos moradores que não aceitam a construção de presídios em seus municípios. É realmente uma negociação complicada, mas esses presídios são necessários, sim.